Música Olá galerinha do Mal Maligno, beleza com vocês? Aqui é o FF3Z, estamos começando aqui mais um episódio de Kirby Superstar aqui no canal Quest Comments E no último episódio nós fizemos a última parte do The Great Cave Offensive Demorou uns bons episódios e agora nós vamos fazer Revenge of Matanais Salve Druland, derrote Matanait na sua grande nave de guerra, Walbert E é um level nível 4, level nível 4, level e nível é a mesma coisa Provavelmente tem um... uma introduçãozinha, é, tem Ahn... reator... eu não sei, eu vou... eu não sei ler inglês, eu sei traduzir algumas coisas Talvez eu coloque alguma... alguma... alguma legenda né É, eu vou colocar legenda... não vou ficar traduzindo não Porque... pra até um dinamismo a mais né É falando do... do Dreamland Bem, nós vamos lá... no game... E tem tempo... esse é o que é o cagado... vem... É... ahn... É... basicamente eles vão tentar destruir o Kirby E esse vídeo é... está 60 FPS Tudo bem que vocês já viram, acho que no... no... episódio de Super Mario Bros... Ahn... de Super... de Mario Bros... Super Mario Bros... é, isso... esse é o nome Vamos lá... Nossa, eu quase... quase tomei... Bem, eles tão ativando os reatores... e basicamente, pelo menos nesse caso... não tem o raio de itens pra pegar... e isso facilita bastante as coisas, principalmente na edição... mas eu tenho que ir um pouco rápido né, mas... bem... nossa... Ahn... já adianto que não vai dar pra enfrentar esse chefe... a gente vai ser... literalmente... ahn... destruído... quer dizer... destruído não, nós vamos ser jogados... tipo... literalmente pra parada da nave... nós ficamos na água... Bem, eu acho que eu vou fazer episódios curtinhos né... um episódio por... uma fase por episódio ou um episódio por fase, sei lá... Bem, eu to com o Yo-Yo... pelo menos isso... e... tem grandes chances de eu morrer nesse... nesse... nessa fase né... Porque apesar de ser a primeira fase do jogo... nossa caramba, ele faz até debaixo d'água... ahn... apesar de ser a primeira fase do jogo... como é uma miss... é um... é um... é um jogo de nível 4... E... já faz um... tempinho que eu não to... jogando Kirby Superstar... eu... devo... tomar um pouco de... dificuldade... é... é... não preciso... perder meu... nossa... finalmente... itens de cura... tem um Mike aqui... Tem que ser cuidadoso... o... meio estilo defensivo né... porque... Tô com pouco Light agora... Tava muito na louca jogando agora... É... um mais um golpe eu morro... Vai lá, Joe... me ajuda aí... tem uns gordos... nossa... Que deve ter inimigo lá... com certeza... tem a cair... e... direto... pra morte né... Pegar mais itens... finalmente... Ahn... ah... Parte de auto-scroll... Eu tinha esquecido essa parte... dessa história... Opa... Eu quero itens... de cura... estou precisando bastante... Ha... Esperar um pouquinho... pra subir né... pra não ficar na louca né... subindo e não saber aonde você tá indo né... Ahn... escarfs... É... o... o... o legal dessa história é que ele tem muitas partes... ah... muitos diálogos... de... Ah... que são engraçados... digamos assim... Não... É... eu já morri né... Tinha que ser né... Bem... Ahn... nós estamos com o Cão de Pedra... e... Sério... É... não... isso tá... tá de sacanagem né... Viu... o modo como... o auto-scroll ficou muito mais rápido... Bem... mas isso não importa... O que importa é que... devemos eu estar no chefe... E tem aqui... um... Maxi Tomate... mas a gente não precisa né... porque... Enfim... Nós vamos enfrentar no... a árvore de novo Woods... Só ficar atacando né... vocês sabem como funciona... Só ficar atacando... o... ele... continuamente... que tu não vai tomar dano... E vai ter a outra... Agora vão ser... duas árvores... O Spruits... É... acho que o nome dele é o Spruits... Nossa... na primeira... Caramba... Vocês viram? O modo que ele... que ele... que ele me deu um combo... Bem... É isso... Ah... você tá de sacanagem né... Bem... Olá galerinha do Mal Maligno... Beleza com vocês? Aqui é o FF3D... Estamos começando mais um episódio de Curve Superstar aqui no canal Quest Comets... E no último episódio nós fizemos... O... Começamos a... O... O Revenge of Meta Knight... E... é isso... Eles vão tentar atirar na gente... Vão conseguir... A gente vai se ferrar de novo... Ahn... Bem... É... E saindo pra floresta... Ahn... Pelo menos agora eu tô com... Life cheio né... Ah... tem um Joe... Mas eu prefiro a pedra e o... Manter... manter a pedra e o... E o bombe né... Só tem que ser um pouco rápido né... Por causa do tempo... Que tem um tempo... Ah... Ah... Porra... Tá boa... Ficar roubando meus... Meus... Os... Poderezinhos... Com certeza vai ter um aqui... Bem... Eu não sei... Vamos entrar aqui no primeiro... Que tem o que? Ah... Só um Maxitometo... Nada de interessante... E acabamos perdendo Life no caso né... Ah... Dane-se... Dane-se... Vai... Morre... Vai... Morre bombe... Morre bombe... Não tenho um saco pra você não... Vamos lá... Atirar... Não... Quero... O bombe... Morra... Simples... Pior que se você toma dano de bomba mesmo assim... Nossa... Que legal... Gelo cutter lá em cima... Pra pegar... Que inútil... Vamos derrotar os... Os irmãos do Mactelo... E acabar logo com isso Eu acho que precisa Do Hammer Mas Acho que não tem nada De útil Tipo de coletável aqui Não é igual aquela Não é igual Não é igual ao raio do Do Great Cave of Facing Que era aquela Aquela Coisa medonha Que você tinha que pegar O item E ficar coletando Pra completar 100% Se bem que não ajudava em nada Aquilo né Mas enfim E o Rock Não Poderia ser o Sword Mas Mas enfim Aquela coisa enorme Que legal Olha que Pelo menos ele pegou Eu nem sei o que eu tô falando Nesse episódio Eu tô começando Uma linha de raciocínio Ah que legal Eu ativei o botão Que Destrói o chão Ah morre Vai morre Se ativar aquele Eu acabo morrendo Porque o chão vai ficar Vai ficar Cheio de Lava Bem Eu nem sei o que eu tô fazendo Tô Tô começando Uma linha de raciocínio E eu completamente Perco ela Sério Porque Eu não sei Eu sou muito esquecido Ah morre Sou muito esquecido E acabo Pegando a linha de raciocínio E é isso aí Vamos ver Pra cá Será que tem Legal Aquelas partes Que tem Caminho É Essa não tem Ha Tinha que ser né Eu tenho que pegar O raio Do 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 flame Pera que eles Se obrigam a isso né Fire né No caso É Vamos lá E Isso 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 é novidade Bem Agora estamos com a Com a Dinoblade Que no Que era a chefe né E é isso Bem Eu vou terminar O episódio por aqui Antes disso Fica com essa cena Bem É isso Eu vou Terminar o episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se vocês gostaram realmente Do Do vídeo E clique em se inscrever Pra acompanhar Os próximos Os próximos episódios De Kirby Superstar No A parte do Meta Knight Revejo a Meta Knight E é isso Até a próxima Tchau